Bom, Thaís, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o médico Mauro Esparta, que é candidato a deputado estadual pelo Democratas. Candidato, o senhor vai ter oito minutos para essa entrevista e esse tempo passa a contar a partir de agora. Bom, o senhor estava assistindo aí a reportagem do município, não é, em que foi anunciado a modernização do hospital municipal e também o agendamento eletrônico. E o senhor, por quase um ano, foi diretor técnico do hospital e participou desse processo. É verdade, nós estávamos perseguindo esse anúncio que o prefeito fez hoje. Eu considero uma feliz coincidência eu estar aqui nesse momento, né, porque o hospital precisava e precisa de uma reformulação, de uma modernização. E é um patrimônio do município, um dos maiores patrimônios do município em áreas de saúde. Veja que o ano passado nós tivemos lá 50 mil atendimentos de adultos e 30 mil atendimentos de pediatras. Então, é um instrumento, é um aparelho muito importante na rede pública do nosso município. E o senhor se eleita deputado estadual, não é? O senhor também pretende fazer um projeto para agendamento eletrônico de consultas na Assembleia Legislativa. É verdade. A segunda notícia boa, né, nós já temos essa experiência porque foi colocado em canoas esse teleagendamento, o que dá muito mais humanização no atendimento. É a marcação da consulta de não urgência, da consulta de rotina, né, evita que se faça filas, que se vá de madrugada para os postos de saúde. É muito importante esse teleagendamento. O que nós queremos? Nós queremos estender isso no Estado inteiro, usando toda a estrutura da Procercs. É possível, dá para fazer. Bom, o senhor já foi vice-prefeito de passo fundo, não é? E também assumiu como deputado estadual entre 2009 e 2010. Na Assembleia Legislativa, a experiência que o senhor teve lá, quais foram as áreas e os projetos que o senhor conseguiu desenvolver? Foi uma experiência positiva, muito rica, muito boa para quem participa da política. Eu iniciei o trabalho com três projetos. Um na área de saneamento, um na área do planejamento familiar e um projeto na área da reestruturação das urgências e emergências no Rio Grande do Sul. Aliás, existe uma lei sua, de sua autoria. Esse projeto das urgências e emergências foi a única que conseguimos transformar em lei. As outras não deu tempo de... porque o meu mandato foi de apenas dez meses. Se chegarmos lá, vamos retomar essas posições e esses projetos. E o que seria a lei das emergências? A lei das emergências seria, na verdade, a qualificação no atendimento das emergências em todo o Rio Grande do Sul. A qualificação do pessoal, a qualificação do instrumental, dos aparelhos, fazendo com que o primeiro atendimento, principalmente, tivesse uma qualificação muito importante. Há exemplos do que se fez isso nos Estados Unidos em 1977. O Brasil ainda não tem isso. E é muito importante o primeiro atendimento para que a pessoa não fique com sequelas ou não venha a óbito. Pode salvar vidas. Salva muita vida. É um projeto importante, pena, e a lei foi aprovada, mas nunca foi utilizada. Não é aplicada. Não foi aplicada. Nós vamos lutar muito para que ela seja aplicada. Esse é um das suas metas, ser eleito deputado? Sim. Essa é uma das principais metas de ser eleito deputado. Outro caminho que eu quero trabalhar muito é a questão da dependência química. Nós somos hoje, o Brasil, o país que tem mais dependentes químicos no mundo. Três milhões de pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul se estima em mais de 150 mil. Essas pessoas precisam ser recuperadas e ressocializadas. E há necessidade também de fazer uma prevenção à dependência química. Aí, usando e utilizando os professores, treinando eles, para que a nossa infância, a nossa juventude, tenha as informações necessárias para não entrar nesse caminho. Depois, é o tratamento em si, com a desintoxicação e os cuidados com a comunidade terapêutica, para que essa pessoa saia do vício e lá no futuro seja novamente ressocializada. Uma das grandes dificuldades nessa questão, doutor Mauro, é que as entidades não têm recursos, não é, para o tratamento desses dependentes. Como é que seria resolvido isso? É verdade. Não tem recurso para muitas áreas. Na verdade, o Brasil precisaria ter 10% do seu orçamento, do seu PIB em saúde. Tem apenas 3,2%. É por isso que nós assistimos e vemos esse caos em toda a saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo atual está aumentando, mas ainda precisamos mais. Faltam duas coisas em saúde humana. Gestão e financiamento. A sua atuação na Assembleia, se eleito deputado, seria mais na área da saúde ou só tem uma outra área ou outras áreas que o senhor pretende atuar? Focado muito na área da saúde, mas tenho um interesse importante na segurança pública, porque termina coincidindo dentro da saúde também, refletindo na saúde, melhor dizendo. Nós tínhamos 32 mil brigadianos há 10 anos atrás. Hoje, tem 10 mil a menos. Isso é muito importante e a violência aumentou muito. A segurança e a infraestrutura. Segurança pública, aliás, é uma questão de saúde pública também, né? É uma questão. Está interligada com a saúde. E também nos interessa muito a questão da infraestrutura, principalmente na nossa região. A duplicação de estradas como a 324, que liga Maraua para as fundos. Saiu uma notícia há poucos dias disso. Nos interessa também a duplicação do eixo que vai até Carazinho. E um foco principal que eu vou tocar agora, o nosso aeroporto. É preciso modernizar. O nosso aeroporto hoje, que está estragado o aparelho VOR, que faz o auxílio aos aviões para aterrissarem, ele é de 1998, quando eu fui presidente de uma comissão. Ele está queimado. Então, isso significa que o nosso aeroporto hoje está com as mesmas condições de 1997. E aquele local não é adequado. Existem ali nascentes de rios. E nós temos dificuldade para fazer com que ele efetivamente seja ampliado. O que eu entendo que nós temos que fazer? Melhorar ele agora, no momento, mas começar a pensar na construção de um outro aeroporto. Em outro local. Ele precisa ser, isso é projeto para 10 anos, mas ele precisa ser modernizado e nós precisamos, concomitantemente, já trabalharmos a questão de um aeroporto em outro local. Bom, o senhor tem realizado a campanha essencialmente em Passo Fundo ou o senhor tem uma região aí que está trabalhando? Não, eu tenho trabalhado em Passo Fundo, mas tenho trabalhado muito a região. Desde a região norte, a região das missões e também a região metropolitana. O senhor esteve em Porto Alegre por um tempo, inclusive dirigindo dois hospitais, não é? Exatamente. Tive a oportunidade de trabalhar em dois hospitais, Parque Belém e o Pronto Socorro de Canoas. Fui diretor desses dois hospitais e trabalhei lá. Foi uma experiência muito importante, administrativa e profissional. Foi muito bom. Acho que me deu uma experiência maior para poder, agora conseguindo o mandato, se o eleitor do Rio Grande do Sul nos conceder, temos a oportunidade de aplicar muitas coisas que nós vimos lá, ações positivas, principalmente na área da saúde. Doutor Mauro, o senhor pode dar o seu recado aí nesses segundos finais? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a iniciativa da UPF TV e do Jornal Nacional. Isso aqui é uma construção cidadã, no sentido de que as pessoas têm uma oportunidade de ver os seus candidatos, ouvi-los e ter a oportunidade da presença e da escolha. Faltam 18 dias para as eleições e nós temos convicção de que o melhor ainda está por vir, na mudança que nós pretendemos fazer no Estado e no país. Muito obrigada, doutor Mauro. E amanhã, o nosso penúltimo entrevistado da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal será o vereador Márcio Tassi, que é candidato a deputado estadual pelo PTB. Tá isso.